É jovem, o plano é simples, você faz o Olaf saltar no elevador, aí ele se junta ao Baleog. O Baleog então, ele vira para trás, clica no botão que abriu a porta, aí o Eric entra. Assim que isso acontece, você vira o Eric e avança, destrói a parede, arrebenta tudo e vai para a porta que o Baleog acabou de abrir. Então você, como o Eric ainda, puxa a alavanca que aciona o elevador, onde o Baleog e o Olaf estão e eles sobem. Aí vocês três se juntam na parte de cima e você vê a saída e você ganha. É meu jovem, isso é Lost Vikings. Saiu para o MS-DOS, saiu para o Super Nintendo e chegou nessa versão aqui desafiadora para o Playstation 1. É um quebra-cabeças muito inteligente, muito legal de jogar e o roteiro dele no Playstation ficou muito bacana. Então a coisa ruim é o nome, né? Em vez de manter Lost Vikings, colocaram Nurse by Nurse, que porcaria. Mas tudo bem, é o bom e velho jogo de quebra-cabeça, cooperativo, você precisa da ajuda dos outros Vikings para estabelecer aí o seu sucesso. E isso foi usado depois, jogos poderosos, como a parte aí de Star Wars, da poderosa Lucas Artes, com o jogo da Lego. É, jovem, que você também tem essa cooperação entre os personagens. É um grande clássico dos anos 90. Não sei se você gosta de jogo assim, mas tenho certeza que se você pegar para jogar, você vai ver que não tem nada a ver com o Lemmins e que realmente é muito legal de pegar uma jogatina dessa, que inclusive tem até para o Sega 32. Jovem, que aparece dentro do jogo, hein? Olha só que jogo que é. Você é fã da Sega? Então você vai saber que esse jogo, ele apareceu na versão do Blackthorn. E você encontrava isso ali e falava, o quê? Como que isso aqui veio aparecer aqui, meu jovem? Os jogos antigos, além de facilidade para jogatina, diferente da chatice de hoje, eles tinham também muitas surpresas, meu jovem. Use bem os poderes individuais de cada um e se divirta nessa versão do Playstation, a versão mais definitiva dos velhos Vikings. Até a próxima.